Eu sei que já se sabia e dizia que eu ia ganhar Mas sei que em plena pandemia hoje em dia tudo pode mudar E então lancei-me a conquista tendo em vista a reeleição Pois já são muitos anos disto em que invisto na televisão Se eu sei, eu ganhei, são mais cinco anos em Belém Ah, pois é, estou de volta e nem foi preciso segunda volta Ouçam bem, conta feita, digo a coisa esquerda e da direita Sou presidente, estou feliz São mais cinco anos de abraços, de beijinhos e selfies Sou líder dos tuguês do bem, mas também dos do mar Fiquei em primeiro em todos os distritos de Portugal A vencer o presidente Ganhei a toda a gente A negocia o tino de rares E os outros todos eles são mais que as mães Ganhei, ganhei Sou presidente, mas podia ser rei Sim, eu sei, eu ganhei São mais cinco anos em Belém Ah, pois é, estou de volta e nem foi preciso segunda volta Ouçam bem, estou feliz Tenho tudo o que eu sempre quis O meu bazar, o meu lugar Veio um intruso, alemão e mentiroso Disfarçado de Salazar Toda a gente Toda a gente